Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Então, assim, tem muita coisa acontecendo nesse campo do design com pessoas que querem levar essa integração. E no final, vamos dizer, traduz isso, Alessandra, em uma palavra, é um mundo melhor, é um mundo mais fácil, é um mundo mais agradável. É uma sinalização que facilita a minha vida como cidadão, como transeunte, como motorista, né? Ela me orienta, literalmente, ela me orienta, né, como identidade, mas como percepção. Então, como que a gente pode levar isso dentro do mobiliário urbano, dentro da estrutura urbana, no sistema de sustentabilidade, é tudo, é uma integração. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Correio. Eu sou o Carlos Alexandre, estou aqui com o meu colega Ronayri Nunes, e hoje nós vamos falar de um tema fascinante, que é as cidades criativas. É um tema, Brasília, todos nós sabemos, ou às vezes esquecemos até, que Brasília não é apenas uma cidade ligada ao poder, mas também uma cidade ligada à criatividade, à originalidade, ao espanto, quer dizer, ao novo. Então, eu acho que Brasília tem essa identidade e a gente nunca pode esquecer isso. E para falar desse assunto, eu tenho dois convidados aqui, especialíssimos, que vão falar sobre isso, sobre Brasília, e sobre um outro ponto, que é o Fórum das Cidades Criativas. Esse fórum está previsto para os dias 4 e 7 de junho, e vai falar de vários temas que são muito caros aqui à nossa cidade. Eu tenho o prazer de receber aqui o Danilo Barbosa, que é arquiteto, tenho uma credencial especialíssima em relação à cidade de Brasília, que nós vamos falar sobre isso, e recebo também a Alessandra Pinheiro, é um prazer recebê-los aqui. Eu vou começar conversando com você, Alessandra, para falar o que significa, não é simplesmente um nome, Cidade Criativa para Brasília, é um título também, concedido pela Unesco. Eu queria que você explicasse isso. A Unesco, quando ela cria a Agenda 2030, e ela desenvolve os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela entende que para promover esses Objetivos Sustentáveis, ela precisa aprimorar e criar condições de estabelecer, dentro da escala produtiva e da economia criativa, condições para fomentar esse projeto. Então, ela concebe o título de Cidades Criativas em temas diferentes, design, gastronomia, cinema, e através disso, ela promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como é que o design entra nisso? Porque quando a gente fala design, a gente pensa, a primeira coisa que a gente precisa desmistificar é o design como uma atividade, fim. Quando a gente fala design nesse sentido hoje mais amplo dessa perspectiva de Unesco, a gente está falando de design como solução, design como criatividade. E hoje a gente sabe que... O design prático, né? O design prático. Então, hoje a gente entende o design, já num conceito que vem muito anterior, que o design não é só uma atividade de design, mas ele está incorporado em praticamente tudo o que se diz respeito à economia criativa. Inclusive, o desenho de soluções. Então, é design de pessoas, para pessoas e com pessoas. E como é que a gente encaixa isso, então, dentro dessa visão com uma cidade? Como que o design se propõe? Quais são as soluções que a gente vai trazer para essa mobilidade urbana, para essa melhoria de vida, para essa sustentabilidade, para essa integração? De que maneira o design se coloca? Em que situação o design se coloca? Na proposição de soluções criativas, no empreendedorismo, na atividade fim, na atividade meio, na experiência. Então, é um tema muito mais amplo. E quando eu falo, a gente precisa conversar sobre design, até para poder ampliar essa percepção que a gente mesmo tem sobre o que é o design. E por que esse título, então, vem como Cidades Criativas? O título foi concedido em 2017. A Brasília é isso? É, Brasília recebeu esse título em 2017, através da Secretaria de Turismo. Então, essa proposição que a gente, quando a gente recebe essa chancela e esse título, também está em discussão, e hoje em dia é muito comum falar, sobre esse turismo inteligente. Como é que esse turismo também se apresenta? E eu acho que isso é uma pauta importante para Brasília, porque embora a gente tenha esse legado dessa cidade única, desse DNA que é muito próprio, advindo dessa arquitetura, dessa inovação, isso que você falou, né? Brasília é esse espanto de... Eu sempre me espanto com essa beleza, né? Eu amo Brasília, sou uma apaixonada. Mas, sobretudo, como é que a gente é visto? E como é que a gente pode fomentar isso dentro da escala de turismo? Porque é uma proposição hoje de turismo. E algumas cidades do mundo fizeram isso com soluções extremamente criativas no seu dia a dia, com mobilidade urbana, com sustentabilidade. Saint-Étienne, por exemplo, na França e outras cidades que a gente, inclusive no fórum, vai ter oportunidade de conversar. Então, como é que a gente vê Brasília dentro dessa proposição e quais as soluções que a gente traz? Perfeito. Eu queria aproveitar, puxando esse gancho do fórum, Alessandra, e te perguntar, como uma das diretoras do evento, o que que exatamente vai acontecer, né? Como que as pessoas podem participar desse fórum, são workshops, existe essa participação? Existe. O fórum, ele acontece em duas dimensões. Embora ele tenha essa recepção e essa troca de intercâmbio com as cidades que participam, que é Fortaleza e Curitiba, e esse grupo de trabalho se reúne, então existe um trabalho realmente, o fórum é um trabalho que sai com uma proposição para ações concretas de design para Brasília, Fortaleza e Curitiba, em termos de escala de economia criativa, proposições de negócios e networking. Então, ele tem uma área de trabalho e entregas de como vamos realizar as ações futuras, né? Qual é o nosso plano de ação? Então, essa é uma etapa do fórum. Mas, para a população, o fórum é um convite aberto a todas as pessoas da economia criativa ou não. Ele vai acontecer presencialmente. O fórum acontece no dia 4, 5, 6 e 7. Ele é um fórum itinerante. Ele acontece nos primeiros dias na Associação Comercial do Distrito Federal. E ele é recebido depois na Universidade Católica, no dia 6, e ele termina na UNB. Então, o fórum tem também a integração com essas instituições de docência, né? Estão conosco a UDF, com o Projeto Maravilhoso, a UNB, com a Daniela Garrosini, e está conosco também a Universidade Católica, que tem um curso de mestrado primeiro de economia criativa. E, além disso, a gente convida as pessoas. Uma das entregas do fórum é vão ter debates. Cada dia do fórum tem palestras e debates. O Danilo vai ser o nosso último palestrante do primeiro dia, que a gente fala, o primeiro dia, como somos a cidade que recebe, os anfitriões, a gente fala de Brasília. Design acontece em Brasília. O que está acontecendo realmente do design em Brasília? São ações. Tem desde a Fundação Otis Bucão, tem o Danilo, tem o Design Wiki, tem o Design Rede, então são ações, tem o Rabiscão. O que está acontecendo na cena do design? Tem a Degrafe, que é a Associação de Designers Gráficos, que é quem está organizando, estruturando esse fórum. Então, assim, são muitos players, agentes, que estão participando desse debate. O fórum, ele acontece presencialmente, ele é 100% gratuito. Então, a gente gostaria de convidar estudantes, arquitetos, designers, entusiastas, pessoas ligadas ao turismo que possam falar disso também, como a cidade tem alguma coisa a mais. Esse título é um algo mais, assim, é uma grife, vamos dizer assim, do turismo mundial que a gente tem. E as pessoas, por quê? A gente quer sensibilizar a comunidade para que ela se orgulhe de que Brasília também tem esse título. E aí, acho que é o nosso papel, aqui a gente agradece profundamente o Correio por estar conosco, entender a dimensão, porque a gente não consegue fazer um processo desse sem sensibilizar a comunidade. E o primeiro passo é informa, comunica e convida. Eu acho que é isso que é o papel do fórum. E já aproveitando esse informa, Alessandra, tem algum site, alguma rede social que as pessoas possam ver a programação, enfim, com mais calma? Tem. A gente tem um site e tem redes sociais que é Fórum Cidades Criativas. E ali já você tem a informação que a inscrição gratuita acontece pela rede Simpla. É você entrar e cadastrar. Você pode assistir todos os dias e uma entrega do fórum. Caso você não consiga, porque os assentos são limitados, o Danilo vai lotar logo a cadeira do primeiro dia, não vai sobrar para ninguém. Então, quem não conseguir, a gente vai televisionar, ou seja, a gente vai ter uma transmissão online e isso vai ficar na rede, que também é o nosso YouTube, que é Fórum Cidades Criativas. Só queria terminar dizendo que o seguinte, o último dia do fórum tem um intercâmbio com cidades internacionais. Então, é uma outra entrega, porque a gente vai estar falando com o Covilhã, a gente vai estar falando com o Buenos Aires, a gente vai estar falando com o designer que é o Bruno Porto, que é um grande designer de Brasília, que vai falar da visão do mundo sobre o nosso design e vai falar com a Sahikawa no Japão. Então, são profissionais do design que também são focais, pontos focais das cidades criativas e a gente vai fazer, então, um intercâmbio. Claro que com eles tem que ser gravado, por fuso horário e tal, mas é uma troca. É uma participação importante. É uma participação importante. Então, assim, a gente quer convidar todo mundo para estar conosco, porque se a gente leva essa chancela como nossa, se a gente tem orgulho de participar dessa cidade dessa maneira, a gente se esforça para isso. O título não é perene. Permanente. Não, é título. Pelo contrário, né? Tem que valorizar e manter. Danilo, eu vou começar a nossa conversa falando de você. Você, para quem não sabe, entre outras credenciais, você é simplesmente o criador das placas de sinalização de Brasília, que, para quem não sabe, é um ícone. Eu não sei um ícone de Brasília, que está em exposições, por exemplo, no Museu de Arte Moderna, em Nova York, e também está no Museu de Brasília, no Museu de Arte Brasília. Então, assim, a minha pergunta para você, além de, mais uma vez, reforçar o prazer de recebê-lo aqui, eu gostaria de saber de você como é que você enxerga, o que é preciso enxergar no design de Brasília. Hoje, e se você quiser fazer uma ligação com o início de Brasília, do movimento modernista, você fique à vontade, por favor. Eu tenho que agradecer ao pessoal do evento, à The Graph, que está encabeçando o evento, pelo convite. Diante dessas personalidades que ela citou aí, eu me senti bem formiguinho. São grandes figuras mundiais do design. Eu tive a felicidade de chegar em Brasília em 1968, e eu sempre brinco que Brasília me recebeu de asas abertas. e aprendi aqui a amar NS e LW. Olha só! E vim para cursar arquitetura na Universidade de Brasília. Eu tive essa vivência desse período, um período até um pouco atribulado, na época, mas eu vim para fazer arquitetura e descobri o lado meu, que era o lado do design gráfico. Eu tive um mestre que me incentivou muito, era um professor que se tornou muito meu amigo, e eu faço até questão de dizer o nome dele, que é uma pessoa que já nos deixou, mas que marcou muito a minha carreira, que era o professor Charles Maia. Eu tive a oportunidade de ser aluno dele, e depois, em 1979, eu fui dar aula na Universidade de Brasília e dei aula junto com ele. Olha só! A mim foi assim, uma gratificação enorme. De aluno se tornou colega. Colega, é. Que impressionante. Nós já éramos muito amigos, e nos tornamos colegas. E esse pessoal, essa experiência, esse início de Brasília, realmente foi fantástico. Eu pude vivenciar essas coisas todas que aconteciam aqui na cidade. Era uma época, se você me permite uma parte, todo mundo dava carona para todo mundo. É verdade. É verdade. Você não precisava nem pedir, as pessoas paravam para onde você vai. Te davam carona. Era um período extremamente agradável. Claro que, com o tempo, essas coisas foram mudando, e não tinha nem como que essas coisas permanecessem na atual conjuntura. Mas, o que eu poderia dizer, que quando Brasília, realmente se tornou, recebeu esse título, de cidade também criativa do design, na comemoração, todas as recepcionistas estavam com a plaquinha da sinalização brasileira. Isso foi uma surpresa muito grande para mim. porque eu acho que esse trabalho teve, sem falsa modéstia, teve uma participação importante nesse processo de concessão desse título para a cidade. E eu tive a oportunidade, nesses anos todos, de conviver com essa nova geração que está produzindo design nas várias modalidades. E design, você tem o design urbano, o design de arquitetura, quer dizer, eu acho que tudo é design, é projetar, é você planejar. Então, nós estamos com o design urbano do Lúcio Costa, com o design de Oscar Niemeyer, com o design de Atos Volcão, e por aí vai. E eu tive a felicidade, de um pouco tempo de formado, por essa minha vivência de design gráfico, com o incentivo que eu tive, eu nunca fiz nenhum curso nessa área. Eu fui estudando, então eu sou... Intuitivo, autodidático. Autodidata nessa área do design gráfico, principalmente, que é a que eu mais me dediquei. E aí concluí o curso de arquitetura em julho de 73. Até eu estava comentando aqui com a Alessandra, em julho do ano passado, eu fiz 50 anos. De formado, né? O Giló, companheiro de vocês, fez uma bela reportagem. É verdade. É verdade. Ele fez um trabalho muito bonito, muito bem escrito. Fiquei muito feliz com a abordagem dele, foi muito correto com tudo. E nesses anos, eu venho tendo essa oportunidade de conviver com essa turma mais jovem que está surgindo. Uma pessoa talentosíssima, design de imobiliário, web design. Está surgindo, realmente. Muita gente... Você acredita que existe uma identidade brasiliense nesse sentido? Sem dúvida. É isso. Eu estava comentando antes de a gente iniciar a gravação, de uma pessoa que comentou comigo, uma garota que comentou comigo depois de uma palestra. A sinalização nasceu para ela como as árvores crescem na cidade. É verdade. Então, eu acho que esse pessoal que se criou aqui, que veio para cá, criança ou que nasceu aqui, a grande maioria dessa turma de que atua hoje, já são nascidos no Brasil, são brasileiros natos. Eu acho que isso tudo foi sendo incorporado a essa criatividade deles. Você viver Brasília desde criança, com tudo isso que a cidade te oferece, nossa, é um privilégio. Tem uma questão, Alessandra, que eu queria ouvir um pouquinho do seu ponto de vista. que é, quando você fala em design, design se torna não como um fim, mas como um meio, me veio muito a ideia de que, e falando de cidades, que a ideia de que o que faz uma cidade são as pessoas. As pessoas é que fazem uma cidade, que dão vida à cidade, que dão alma à cidade. Agora, Brasília tem uma característica muito própria também, exatamente pelo perfil dela de ser capital federal, da sede dos poderes da república, tem um caráter um pouco impessoal também, de querer, falava-se muito, né, de que, olha, as pessoas de Brasília eram frias, eram meio distantes, não se cumprimentam direito, uma cidade onde, isso há, talvez, algumas décadas atrás. Eu queria saber de você o seguinte, o que faz, o que dá sentido ao design são as pessoas, sim ou não. Quer dizer, são as pessoas que são o foco de quando você fala em design, aí eu estou falando de mobilidade, economia criativa, tudo, quer dizer, em que momento você consegue enxergar que o design está servindo as pessoas? Faz sentido isso? Isso faz todo sentido, o design é de pessoas, com pessoas e para pessoas. E eu acho engraçado, quando eu vejo as pessoas falarem de Brasília, é porque Brasília é monumental. E eu acho que a gente tem, às vezes, o fato de a gente se acostumar, com essa paisagem urbana, nos tira um pouco dessa perplexidade, dessa beleza, dessa magnitude. Então, a gente vive realmente num lugar cuja escala monumental nos dá essa sensação de que a escala humana ali é menor. Talvez porque você não tem ali a escala do pequenininho, da cidadezinha. Então, você vem com aquela, o tamanho, a escala majestosa. E dentro desse eixo monumental, dessa proposição, talvez essa frieza que talvez se atribua, tenha essa relação com essa disposição. O que totalmente difere da cidade de Brasília que a gente conhece hoje e da efervescência que se tornou Brasília como um polo de produção cultural em áreas diversas. O design é uma proposição de soluções criativas, mas o próprio desenho, se você for parar para pensar, a própria concepção de Brasília, do Niemeyer e do Lúcio Costa é um desenho. um desenho, por si só, um desenho maravilhoso. Quando eu não me canso de olhar os desenhos do Danilo, eu fico, às vezes, eu vou andar na minha quadra e falo, gente, mas como é genial esse tanto de retângulo e eu saber que eu estou bem posicionado, estou aqui e eu me vejo naquele retângulo. Me dá uma sensação de escala humana. É verdade. Então, assim, a gente está aproveitando que está aqui com o Danilo, é para pessoas. Quando ele cria uma placa dentro da superquadra e quando você estuda, você vê que as dimensões são dimensões, umas para você estar dirigindo, então você tem o distanciamento. Tem uma altura definida. E você tem aquela placa do pedestre que conversa com você porque você tem que parar na frente dela. Você tem que ler, você tem que ver o número, onde é que você está. Você se percebe de uma maneira tão... Esse desenho, ele é tão inteligente, ele é tão perfeito que você consegue fazer uma visualização de redução de escala e dizer, nossa, eu estou fazendo parte disso. E hoje, essa solução de design para pessoas, com pessoas, ela está em tudo. Ela está na mobilidade urbana, ela está no trem, ela está no jeito que você pega o ônibus, ela está no letreiro, ela está no celular, ela está em tudo. Se você for pensar, ela permeia todas as suas ações porque somos visuais. Temos essa capacidade de visualizar e além disso, vamos até uma proposição maior. Ah, design é só para quem vê? Não. É uma discussão do design. O design é a experiência. Então, aonde você não vê? Você tem o braile, você tem a experiência sensorial, você tem hoje um design que é um design sensorial. Você tem cheiro, você tem sons, você tem percepções, mas tudo feito para o humano, para a humanização. Então, ele é assim. Precisa, depende e é feito para pessoas e por pessoas. Que tem essa discussão aí que é a nova moda, a discussão da ferramenta e da inteligência artificial. mas sim, são humanos, por trás de tudo, somos nós. É verdade. E para nós. Ainda, né? Toda essa discussão sobre inteligência artificial, dá para a gente falar aqui por horas, mas eu quero fazer uma pausa, Kalecha, para voltar para o Danilo. Danilo, a minha pergunta, eu imagino que você já tenha respondido diversas vezes, mas eu acho que vale a gente passar por isso de novo. eu fiquei muito curioso é para saber como que surgiu a ideia das placas, o projeto das placas, como que foi todo esse processo até o que a gente vê hoje em dia. Bom, eu me formei em julho de 73, como está te falando, e fui trabalhar no governo do sítio federal, numa administração regional. em janeiro de 75, fui trabalhar na Codeplan, antiga Codeplan, hoje chama-se IPDF. A Codeplan desenvolveu vários projetos para as diversas secretarias do governo. A Codeplan, que instituiu no Distrito Federal toda a parte de cartografia, toda a parte de mapeamento do Distrito Federal, tudo isso foi feito dentro da Codeplan. A Codeplan fazia várias pesquisas socioeconômicas, uma série de dados do Distrito Federal, você recorria sempre à Codeplan. Nós tínhamos uma diretoria técnica e eu fui convidado como arquiteto para trabalhar nessa área da diretoria técnica. Eu fui em janeiro de 75. E nós ficávamos, como técnicos, além de trabalhar efetivamente em projetos, geralmente projetos urbanos, em convênio com a Secretaria na época de desenvolvimento urbano, não sei se era esse nome. E aí nós ficávamos vendo o que a cidade precisava ainda de interferência. E com a minha vivência do design, do design gráfico, da percepção dos espaços e tal, eu comecei a fazer um levantamento de como é que acontecia a sinalização do ano, que era um caos, eram fontes completamente diferentes, eram placas das mais diversas configurações, elementos às vezes ilegíveis, difíceis de você perceber e tal. Aí fiz uma série de slides e fizemos uma proposta para a Secretaria de Serviços Públicos que existia na época, que era responsável por isso, além do DETRAN. Então, um fazia uma coisa, outro fazia outra, era uma confusão ali de atuações e de competências. Então, eu fiz essa proposta, foi assinado um convênio já em julho, em outubro de 75, então eu não tinha nenhum ânimo de empresa, aí falaram, agora te vira e vai tocar esse projeto. Eu era irresponsável, eu digo que eu era irresponsável. Você que viu o problema, você que resolva agora, né? Eu tinha dois anos de formado, gente, onde é que eu me meti? Mas aí, é um aspecto que eu gosto sempre de comentar, me deram muita liberdade para eu montar a minha equipe. que hoje eu não teria. É um privilégio, então, né? É um privilégio. Você tem toda a liberdade e tinha pressões de toda a ordem, grandes empresas que iriam participar, queriam atuar junto, empresas do Rio, até uma empresa de São Francisco, uma grande empresa de design, Walter Lando, Lando Associates. Lando Associates. Eles têm um barco lá, no Rio de São Francisco, ancorado, que é o escritório dos caras. Até a pressão desses caras, a gente sofreu para eles participarem do projeto da cidade. mas eu tive o apoio do meu diretor. Eu falei, olha, você vai montar a sua equipe. E aí, procurei o quê? Trabalhar com gente que já vivenciava Brasília, que morava em Brasília, profissionais. Então, nós tínhamos arquitetos, engenheiros, designers, tínhamos um engenheiro de custos para avaliar as questões todas que a gente começou a levantar. E aí, em seis meses, nós fizemos um estudo preliminar a partir dos levantamentos da cidade, detectando todas as necessidades de sinalização, verificando todas as inter-relações do sistema viário. Isso é extremamente importante, você estabelecer uma sinalização, senão você se perde no mundo de informações que você tem que transmitir. Nesse primeiro período, nós tivemos sim uma consultoria que foi bastante importante nesse aspecto metodológico do trabalho, que foi de um escritório de São Paulo, que era o escritório de Calduro Martino, arquitetos associados, ambos já falecidos também. Mas, metodologicamente, mas conceitualmente, na abordagem do design, nessa coisa, depois desses seis meses, a gente teve que parar com a consultoria, porque estava entrando em atrito com o que a gente estava querendo fazer, estava ficando difícil. Então, nós interrompemos, agradecemos, o contrato era para essa primeira fase, e como eu disse, toda a parte metodológica foi extremamente importante a contribuição desse escritório. E, a partir desse estudo preliminar, nós conversamos com o doutor Mússu Costa, com a filha dele, com a Maria Elisa, fomos ao Rio, apresentamos o estudo. E isso que está hoje na cidade, eu tenho até uns slides, eu não vou nem falar, isso é tão proibido, porque vai ser surpresa. Essa proposta era a menos desenvolvida no estudo preliminar. Olha só. E aí, nós começamos a trabalhar em cima disso, e em dezembro de 76, nós concluímos o projeto. Então, esse projeto faz aniversário em 1976. Que maravilha. E em 77, 78, nós ficamos censurando toda a parte de implantação. E muita e pouca gente sabe, mas talvez vocês que já viram por aí, as peças inicialmente eram um material que se chamava argamassa armada, muito parecido com o concreto. Que à época, em termos de custos, a gente conseguiu realmente ter uma economia fantástica. E nós fizemos o projeto, não foi só para o Brasília, mas para todas as cidades do Distrito Federal. Que extraordinário. Foi todas as cidades. É um projeto, ele tem em torno de 400 pranchas de desenho, mais ou menos do tamanho dessa mesa. Olha só. Nós tínhamos uma equipe de desenho fantástica na Codeplan. Nós tínhamos um pessoal, como trabalhava com cartografia, eram pessoas extremamente habilidosas com desenho. Quase artesãos, né? Era artesanal. Para se ter uma ideia, a dificuldade à época foi de ter acesso a um alfabeto. Eu tinha trabalhado na área gráfica, eu fui servidor até da gráfica do Senado, quando eu era estudante. Eu fui contratado lá para a área de desenho. E cheguei a buscar as fotocomposições, alfabetos que poderiam nos auxiliar. Onde nós fomos achar? Nas antigas letras 7, que eram as letras decalcáveis. Olha só. Que coisa impressionante. E a partir daí, a gente foi, ela estava me perguntando como é que a gente chegou ao alfabeto. A gente foi testando, a gente fez protótipos em madeira, fomos para campo testando visualmente como é que isso se comportava. Você foi no campo? Você foi no campo para ver, testar, desenharmos no escritório. E o interessante dessa equipe, eu me apaixonei por isso, porque não tinha hora. Nós ficávamos até 9, 10, 11 horas da noite, porque pegávamos as películas refletivas para ver o comportamento dessas películas, com incidência de faróis e tal, como é que isso aconteceria. Então nós fizemos uma série de protótipos para testar, por exemplo, como o pedestre perceberia aquele prisma triangular que sinaliza os blocos. Vocês estão lembrados? Sim, sim, sim. Fizemos o prisma para verificar as visuais que poderiam atingir não só o motorista, mas o pedestre também, principalmente que ainda existe a identificação do bloco nas empenas. Então muitas vezes você está circulando e você não sabe que bloco é aquele. Ontem, para minha surpresa, eu recebi uma ligação de um amigo que falou Danilo, estão implantando placa de identificação de bloco com o tótem. Nossa! Uma quadra das anote. Fui lá e fotografei. Então, quer dizer, estão ocorrendo uma série já de distorções do projeto, infelizmente. Hoje, quem cuida do projeto é o DRDF. Já tem uns 10 anos que eles são responsáveis pela implantação. E eu estou preparando até um documento para enviar para eles para ver se eles é que estão implantando dessa forma ou se as prefeituras estão se arvorando em fazer. Identifiquei outras alterações. Tem algumas distorções que eu já havia apontado há muito tempo e que acabam ocorrendo. E o engraçado que você estava falando, o mais importante disso é que a população abraçou esse trabalho. Exato. É um trabalho que vai fazer fazendo 48 anos. quase meio século, gente. A gente está falando de quase meio século. E de obra de governo isso é muito raro. É muito. É raríssimo. Ele aguentar esse tempo todo. Exato. E passamos por várias situações. Gente que queria colocar publicidade nos totes. Aí eu dava aparecer nos pedidos, essa coisa toda. Eu estive no governo até o final de 2017. aí eu me aposentei. Então, muito brevemente, o trabalho transcorreu. E eu sempre faço questão de enfatizar que eu tive uma equipe realmente que foi de uma dedicação assim a toda forma. Ninguém faz isso sozinho. Claro. E Danilo, só fazer um pequeno parênteses nessa história maravilhosa que você contou. Qual foi a reação de Lúcio Costa quando viu o desenho e o trabalho que vocês apresentaram para ele? Do trabalho apresentado para ele ainda não tinha essa solução desenvolvida. Isso que eu não sei se eu digo. Era assim extremamente primária. Era uma intenção ainda. Entendi. É interessante porque eu vi... Mas ele nos incentivou. Eu realmente acho que vocês estão no bom caminho pelos descritivos que nós fizemos no projeto. ele é uma pessoa muito detalhista com a leitura, com os memoriais. Eu acho que vocês estão no caminho correto. Eu acho que vocês estão... Vamos chegar em uma solução. E a própria filha dele, a Maria Elisa Costa, que depois esteve conosco aqui, conversou bastante com a gente. Também foram conversas bastante produtivas para a gente para a gente essa... E uma pessoa que foi também fundamental para a gente optar pela argamassa armada foi o Lelé. Sim. Que era um doutor nessa área. Outra figura. era incrível. Na época, nessa área, nós fizemos um convênio com a Universidade de São Carlos para fazer os testes das peças. Por quê? Surgiu na Universidade de São Carlos esse projeto. A argamassa armada era o famoso ferrutimento de um arquiteto italiano chamado Nervi. E esse professor de São Carlos que introduziu isso no Brasil. Aí ele falou, olha, façam o trabalho junto com o professor que vocês vão chegar. E aí, como isso na época representou um custo muito baixo para a implantação, depois começou a criar dificuldade porque o governo não tinha um caminhão para carregar, não tinha pessoa, não sei o quê. Na década de 90, resolveu-se partir para os elementos metálicos que são mais leves e que já tinham um custo que já compensava a se fazer. E aí, vieram conversar comigo e falaram, não, gente, acho que o importante é a gente não descaracterizar o nosso sistema gráfico. É o elemento visual, né? A parte visual do projeto, né? E aí, essas coisas foram acontecendo e agora você começa a ver essas distorções por aí. Às vezes, a própria prefeitura se alvoraram agora em fazer umas placas imitando a finalização das entradas, né? O projeto tem um decreto do governo Cristóvão de 98 institucionalizando isso como um projeto oficial da cidade. E aí, as prefeituras inventam umas coisas tentando imitar a finalização, não seria quem que vende isso para eles, né? Então, realmente, é algo que se precisa observar, né? É verdade. É importante que você vai defender o original até possível. É o que eu falei, eu vou deixar para esses meninos que estão aí agora. Olha, olha a missão. Eu estou delegando essa missão para eles aí. Vocês perceberam que ela pode dar palestra no meu lugar, né? Eu tenho uma pergunta, Alessandro, para fazer para você, que é, pegando uma outra característica de Brasília que é muito forte desde o início, desde a origem de Brasília, que é a diversidade. Brasília sempre foi concebida como a capital de todos os brasileiros e desde a sua construção veio gente do país inteiro para erguer esse monumento a céu aberto. Eu queria saber como é que vocês enxergam essa questão do design exatamente considerando as outras cidades que fazem parte, saindo um pouco dessa esfera do plano piloto e entrando em outras cidades que também fazem parte do Distrito Federal. Uma das coisas importantes do design é que o design tem que ser inclusivo e Brasília tem esse DNA. Nós somos realmente o amálgama, eu acho, do Brasil todo. Eu acho que a gente tem isso como DNA e a gente tem isso como responsabilidade. Então, hoje a gente já também tem uma maturidade cultural e você vê essa diversidade se expressando em vários campos, no cinema, nas artes gráficas, no design, na música, nos grupos folclóricos, quer dizer, de uma riqueza no artesanato. Então, a gente tem realmente um caldeirão. E Brasília, quando a gente fala e Danilo coloca muito bem, o projeto era extenso ou que hoje a gente chama outras cidades, na época, quando eu era menor, chamava-se Cidade Satélite ou já as RAs. A gente não está falando só, não só no campo do design, falando de plano piloto, ou eixo monumental. A gente está falando disso em uma condição de trazer isso para todas as cidades. O fórum, por exemplo, ele vai acontecer no segundo dia à tarde no Sesc da Ceilândia. Existe um projeto de um grupo que faz parte da Degraf, que são professores também da UDF, que desenvolveu, por exemplo, com o Ministério Público do Distrito Federal um projeto de jogos, que chama Na Moral, levando estudantes a produzirem jogos interativos, quer dizer, eles produzindo com linguagem própria para eles, para o público deles, soluções de, Na Moral, preza por essas características de como fazer um mundo melhor na relação humana com os princípios e valores. Então, o design, por exemplo, elas vão fazer uma oficina no Sesc com alunos da Ceilândia. e as proposições é como é que esses alunos percebem e trazem soluções para essas cidades do futuro. Então, levando isso para um campo maior, é sim a nossa obrigação enxergar a Brasília como essa totalidade. A Daniela Garrosini fez um projeto incrível na UNB, um projeto de pesquisa que deve, vai se tornar público em breve, mas um projeto pesquisando todas as regiões e mapeamentos das identidades de Brasília. É um projeto chamado Cidade Imaginária. Ela vai apresentar, ela vai palestrar sobre esse projeto no primeiro dia do fórum. Então, tem muita coisa acontecendo nesse campo do design com pessoas que querem levar essa integração. E no final, vamos dizer, traduz isso, Alessandra, em uma palavra, é um mundo melhor, é um mundo mais fácil, é um mundo mais agradável. É uma sinalização facilita a minha vida como cidadão, como transeunte, como motorista, ela me orienta, literalmente, ela me orienta. Como identidade, mas como percepção. Então, como que a gente pode levar isso dentro do mobiliário urbano, dentro da estrutura urbana, no sistema de sustentabilidade, tudo, é uma integração. Então, isso é a economia criativa. A acessibilidade também, porque a cidade tem que ser feita para todos. Cidade para todos, e a gente quer isso, é uma cidade melhor para todo mundo. Quando você fala, você tem uma via expressa que é mais larga, você tem uma arborização, você pensou num canteiro, você pensou na sombra, você pensou num viaduto, você pensou na mobilidade, você pensou na integração, nos espaços de lazer, nas estruturas. A gente está vivendo essa discussão no mundo inteiro. Brasília é realmente uma cidade muito particular. E a gente tem uma qualidade de vida nesse sentido, de plano piloto, com arborização, com o sistema viário, favorece que a gente possa pensar e deve ter obrigação de levar isso, as melhores soluções, para todos os lugares. E não o contrário. Olha, eu e eu tenho certeza que o Ronardi também, a gente gostaria muito de vocês também, a gente poderia ficar começando horas aqui, porque é um assunto que não se esgota. Brasília está aí com esse título agora, já é o segundo título importante, já está aí para a eternidade, porque além de tudo ela é patrimônio cultural da humanidade e estamos trabalhando aqui todos nós para que continue assim. Eu queria agradecer a participação de Danilo Barbosa, mais uma vez, e Alessandra Pinheiro aqui no podcast do Correio. Infelizmente a gente vai ter que acabar a nossa conversa, mas virão outras. Acho que vale, a gente reforçar as redes sociais, o site do fórum para quem quiser dar uma olhada. Fórum Cidades Criativas, tanto o Instagram quanto o site. Ali, tanto pelo Instagram quanto pelo site, você consegue fazer a inscrição e todas essas informações, quem serão os palestrantes, o dia a dia, o calendário, e a gente quer que o máximo de pessoas possíveis possa vir participar com a gente, porque o título é do cidadão. Ele não pertence a ninguém, ele não pertence a governo, a secretaria, o título é do cidadão. Nós é que somos cidadãos que estamos que nos empoderar de uma cidade melhor e de um futuro melhor que é o que a gente quer em linhas gerais. Obrigada por nos receber e obrigada pelo apoio e Danilo, é uma honra. Muito obrigado. Obrigado ao Correio por nos receber. O Correio sempre apoiou muito o nosso trabalho da cidade, sempre fez reportagens maravilhosos defendendo esse projeto que não é nosso, esse projeto é da cidade, é de todos nós. Claro. Muito obrigado. Mais uma vez. É uma honra. Muito bem. O podcast do Correio fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau. Tchau.